Olá, meus amores, meus queridos e amados, quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos para a aula? Vamos falar sobre o que será que nós vamos estudar hoje. Aqui, logo no início, dá para vocês terem uma noção, vocês perceberem aí sobre o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar sobre um gênero textual. Que gênero textual deve ser esse? Para quem falou que seria histórias em quadrinhos, acertou. Nós vamos falar sobre a história de um quadrinho. Você já leu uma história em quadrinhos? Quem aí já leu? Eu acredito que da turma da Mônica, muita gente deve ter lido, né? Tem outras histórias em quadrinhos também, como uma fauna, né? Menino Maluquinho, várias outras histórias aí em quadrinhos, né? Espero que vocês tenham lido já esse tipo, esse gênero textual. Caso vocês não tenham lido, vocês busquem ver que é um gênero bem divertido aí de realizar uma leitura, certo? Quais as histórias em quadrinhos que vocês conhecem? E aí, que história em quadrinhos vocês conhecem? Mesmo que vocês não tenham lido ainda. Vocês conhecem? A Jo já ouviu falar de alguma história em quadrinhos? Quais são os personagens de história em quadrinhos preferidos aí de vocês? Quais as principais características desses personagens? Eu gosto muito da turma da Mônica, né? A gente sabe que a turma da Mônica, ela foi feita, essas histórias em quadrinhos foram feitas por Maurício Souza, né? E ele fez com base ali na observação até mesmo dos filhos dele, né? Você sabe a diferença entre uma tirinha e uma história em quadrinho? É diferente. Tirinha é diferente de história em quadrinho. Às vezes a gente confunde. Por quê? Porque tudo é colocado dentro de um quadrinho, dentro de balões, né? E aí a gente confunde o que é uma tirinha e o que é uma história em quadrinho. A tirinha é algo mais curto. A história em quadrinho, não. Ela tem todo um contexto. É uma história mesmo em si, certo? E para começar, nada melhor do que a gente ouvir uma história em quadrinho. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Turma da Mônica é dia de aula. Magali, você não sabe da última. Mônica, tem uma novidade para contar. Entrei na escola do bairro. Oba! Vamos estudar juntas. Poxa, nós estamos tão felizes e você aí, tristinho. O que foi, Cascão? Aposto que vocês não vão ter que ir à escola. Vamos sim. E, então, ficaram malucas. Eu não quero ir. Prefiro ficar brincando com a turma. Oi, turma. Que tal meu uniforme novo? Você também vai? Olha! É igual ao meu. Só que o nosso uniforme é com saias. Pois é. Vou estudar, Cascão. Viu? Mas o que tem isso de helado? De helado, nada. Só tem de celto. Mônica, precisamos arrumar suas coisas para a aula. Já? Oba! É hora de ir para a escola. Até mais, turminha. Eu também vou andando. Poxa, que animação. A gente se vê na escola, Cascão. Será que ir para a escola é tão legal assim? Ué, mãe. Esse é o meu uniforme? Pois é. Prontinho para você usar. Uau! Ficou legal mesmo. E tem os tênis também. Quem sabe você se acostuma a usá-los. Enquanto isso... Também quero levar suco de laranja. Calma, Magalinha. Você não vai passar um ano por lá. Tá tudo aqui, mãe. Lápis, bolacha, caderno, aviãozinho. Aviãozinho? Não pode? Hum, acho que sim. Já passou meu uniforme, mãe? Calma, filha. Estou terminando de passar. Usar tênis é legal. Claro que é. Sabia que você pode andar um pouco mais depressa com eles? Ih, esse lanche não vai resistir até a hora do recreio. Nha, nha. Melhor eu levar sua lancheira, filha. Por quê? Cebolinha, quer fazer o favor de me esperar? Iupi! Vamos, já podemos atravessar. Olha, a turminha está toda aqui. Ah, no meu primeiro dia de aula foi assim. Hora de entrar. Não se preocupe. Vou dar um tempinho aqui. Hum, acho que deu tudo certo. Escola. Será que a Mônica vai dar coelhada nos coleguinhas? Será que o lanche da Magali vai dar? Será que ela vai ficar com fome? Espero que o Cebolinha se comporte. Será que o Cascão vai se acostumar? Ai, está quase na hora das crianças saírem. Quero saber tudo. É agora. Tchau, Gabriela. Até amanhã. Que bom. Já fez novas amizades. Oi, mãe. Turma da Mônica, hein? Depois da aula. Oi, mãe. A Gabi é uma nova amiguinha. Filhinha. Foi legal o primeiro dia de aula, mãe. Que bom. Cadê a Magali? Olha ela ali. Mãe, o meu lanche não deu nem pro começo. Eu já imaginava. Hi, hi, hi. Todo mundo já saiu. Só falta o Cascão. Ué, como assim? Será que ele gostou tanto assim de estudar? Ah, finalmente. Mas... Mãe, amanhã a aula vai ser muito chata. Por quê? A professora vai falar sobre higiene. Banho, escovação. Esse Cascão. Sabe, mãe? Um menino teve medo de ficar na sala de aula sem a mãe. Foi mesmo, filha? Daí, a mãe dele teve que ficar um tempo com a gente. Depois ele se acostuma. Ou ela resolve voltar pra escola. Não fala assim, filha. Eu também senti medo no meu primeiro dia de aula. Eu não tenho medo. Alangei uma poção de amiguinhos. Na aula do lecleio, a gente comeu o lanche rapidinho e foi brincar. Blincamos de pegador, como está fica, passa a bola, pega escolega e um monte de coisas. Teve uma menina que não conseguiu comer todo o lanche. Coitada. Fraquinha pra comer, é? E o que você fez, Magali? Pois é. Daí eu tive que ajudar, né? Que sacrifício, hein? Até que não. A professora pediu pra trazer escova e pasta de dentes amanhã. A minha também. A gente deve trazer todos os dias. Você acha mesmo que precisa, mãe? Claro, né, filho? Bem, até amanhã, pessoal. Tchauzinho. Mas você gostou de ter ido à escola? É legal. E eu tenho até lição pra fazer. Lição? É uma lição de casa gostosa. A professora passou estes desenhos pra gente pintar. Que interessante. É sobre sida, sida... Cidadania, filho. Isso mesmo. Prontinho. Já pintei todos. Hum... Ficaram bonitos. Vou brincar. Oi, turma. Do que vocês estão brincando? Escolinha. E adivinha o que eu sou? Se você gostou dessa historinha, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. As histórias em quadrinhos são um dos 11 tipos de artes presentes no mundo. Muito apreciados pelo público jovem, são uma maneira desforjada de contar histórias, né? E se divertir ao mesmo tempo. História em quadrinho, ou HQ, como é conhecido, né? É o nome dado pra arte de narrar histórias através de desenhos e textos em uma sequência. E normalmente na horizontal. Essas histórias possuem alguns fundamentos básicos das narrativas, como por exemplo, o enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. E no geral, a linguagem verbal e não verbal. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse tipo de história. Então, o que seria uma história em quadrinhos? É o nome dado à arte de narrar histórias. Através de quê? Através de desenhos. Essas histórias, então, têm como fundamento o básico da narrativa, como eu disse pra vocês, o enredo, que é o próprio texto em si, certo? O assunto do texto ali. O texto é o enredo. Personagens são as pessoas envolvidas naquela história. Tempo acontece em um tempo. Acontece também em um lugar, né? E nós temos também o desfecho da história, que seria a conclusão. No geral, vão apresentar a linguagem verbal, que é a utilização da escrita, né? De palavras ali na composição da história de quadrinhos. E não verbal, porque nós utilizamos muito as imagens, certo? Os artistas utilizam diversos recursos gráficos desse gênero textual para trazer o leitor para dentro da história, né? É dessa história que está sendo contada. Então, eles vão utilizando vários recursos aí. Para se comunicar, as falas dos personagens são colocadas dentro de balões, com os textos escritos ali dentro. O formato desses balões também vão variar, né? De acordo com a intenção com que foi escrito ali. Por exemplo, nós temos os balões com linhas, né? Que vai indicar aí coxicho, né? Quando a gente está falando em tom mais baixo. Quando é esses tracejados, né? Como a gente tem aqui, ó. Em coxicho. Se essas linhas que estão formando aí, esses balões, essas linhas, elas são contínuas, indica a fala normal. Como a gente tem aqui a fala. Você viu o meu livro? Aqui nós temos uma fala normal, em tom normal. Se os balões, eles estiverem nas linhas tracejadas, sussurrando, coxicho. Se esses balões, eles estiverem na forma de nuvem, vai indicar o quê? Um pensamento. Onde estará o meu livro? Se os balões estiverem em contrastes pontiagudos, eles vão exibir um grito. Como a gente tem aqui. Não! Certo? Então, os tipos de balões, né? Vai indicar também o tipo de fala, né? Se a fala é normal, se é um grito, se é um pensamento. A gente vai conseguir compreender a partir dos balões que estão sendo utilizados. Outro recurso que é muito importante, muito explorado, dentro das histórias em quadrinhos são as onomatopeias, né? São definidas como palavras que vão tentar reproduzir o som. Por exemplo, cabrum, como o som de um trovão. Tic-tac, o som de um relógio, né? Dentre outros também, né? Bum, uma bomba, né? Por uma queda de álbum. Os suportes que são mais usados para a publicação de histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. Os gibis aí que são muito antigos, né? Em 1939, aí, foi quando foi lançada a primeira revista brasileira em quadrinhos, que era chamada de gibi, que a gente utiliza ainda esse nome hoje, que significa moleque, que significa negrinho. Porém, a popularização no Brasil tornou-se sinônimo aí de apenas revista em quadrinhos, revista da banda desenhada, né? Como era visto aí em Portugal. Mas, no Brasil, revista em quadrinhos, certo? E a gente ainda utiliza o termo gibi para se referir a esse tipo de texto. E aqui a gente tem a imagem de alguns gibis aí da turma da Mônica, que foram feitos por Maurício Souza. A história das histórias de quadrinhos. A gente vai conhecer um pouquinho aí da história. A primeira história em quadrinhos, com as características que a gente conhece hoje, foi publicada lá nos Estados Unidos, em 1894, numa revista chamada Truth. A autoria é do americano Richard Othcote, né? Mesmo mais tarde, o jornal de Nova York, que é o New York World, né? Começou a publicá-lo oficialmente. Essa história em quadrinhos, a primeira história em quadrinhos que nós tivemos aí, foi que deu origem a outras histórias, né? Que é The Yellow Kid. E narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos em Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. O personagem, ele se comunicava por meio de giras, numa linguagem bastante coloquial, ou seja, essa linguagem que a gente utiliza mais no dia a dia, que pode ser até utilizada a gírias, né? E trazia reflexões sobre a sociedade de consumo e as questões raciais e urbanas. E, embora tenha sido considerada a primeira história em quadrinhos, é importante a gente lembrar, né? E enfatizar aí que as manifestações, algumas manifestações artísticas que existiam há tempos, serviram como influência aí para a criação das histórias em quadrinhos. Como, por exemplo, as pinturas do século XVI. Quem é que nunca viu nas igrejas aí, na igreja católica, né? Contando aí a via sacra através de imagens espalhadas aí pela igreja, né? Onde a gente pode observar a trajetória do julgamento e crucificação de Jesus Cristo através de desenhos que são feitos na forma sequencial. Embora, então, nós tenhamos, né? Que a primeira história em quadrinhos surgiu lá em 1894, a gente já podia também ver essas manifestações artísticas que serviam aí de base para o desenvolvimento desse gênero textual. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico-Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. E aí a gente tem a imagem dessa primeira revista em quadrinhos aqui do lado. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela história em quadrinhos francesa, né? Lassemãe, Suzete, teve como personagem mais popular o garoto chiquinho aí dentro dessa história, né? Então, foi a primeira história em quadrinho aí onde retratava as aventuras deste personagem no Brasil, né? Apenas, mas foi apenas lá em 1960 que o público brasileiro teve um gibi que era inteiramente colorido com a publicação de quem? Da Turma do Pererê, que é do cartunista Ziraldo. Quem é que já viu alguma história em quadrinhos da Turma do Pererê? A Turma do Pererê que chegou até mesmo a ter um programa de televisão, né? Onde a gente pode aí conhecer esses personagens aí através de uma série, vamos dizer assim, na televisão, na TV. Se eu não me engano, foi até na TV Cultura. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional, né? Aí a gente vai ver mesmo a presença, por exemplo, do Tassi Pererê, né? Por isso que a gente chama a Turma do Pererê, que é um personagem folclórico, faz parte aí do folclore brasileiro. Nós vamos ter a presença de alguns animais e nós vamos ter a presença também de um índio, né? Que vai representar aí a nossa nação. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por causa da censura que foi instaurada aí durante a ditadura militar e voltou somente a ser publicado lá em 1975. Foi nessa mesma década de 60 que também surgiu as histórias em quadrinhos mais conhecidas do Brasil, que é da Turma da Mônica, que foi criada aí pelo paulistano Maurício de Souza, como eu disse para vocês. A revistinha, ela fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e foi traduzida em 14 idiomas. Mas é interessante a gente analisar que houve aí uma evolução até mesmo dos desenhos dos personagens. Aí nós temos aqui, por exemplo, como foi a Mônica foi criada, a Turma da Mônica foi criada, como eram os personagens, que é diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje eles são mais bonitos, hoje se utiliza cores, né? E aqui a gente tem uma parte da história em quadrinhos. Olha só. Se você pensa que tem medo de você, está muito enganada. Podem vir você, seu irmão mais velho, seu pai, seu tio, seu primo, e dou conta de todos. E daí? O que foi que ela disse? Ah, o lesto da bliga eu não vi. E aí vocês já percebem que já tem umas características que são próprias desses personagens. Eles se assemelham muito aos personagens que a gente vê hoje. A forma de falar, educação, em relação à presença do L, substituindo o R, já existia já nessas histórias desde o início. E aqui a gente tem a evolução dos personagens, né? Que houve uma melhora aí em relação a esse desenho. Em 1963, como a Mônica era, né? Observe que o coelhinho da Mônica aí era amarelo. Aí, em 1966, o coelhinho já era azul. E em 1967, já houve uma pequena melhora em relação a esse personagem, que assemelha mais ao personagem de hoje. Em 1970 também. Em 1985, já está mais próximo do personagem que a gente tem hoje. E em 2013, esse personagem que ainda nós temos hoje nos gibis. As histórias em quadrinhos, elas estão presentes em todo o mundo. E existem vários personagens emblemáticos aí dentro dessas histórias em quadrinhos. Olha só. Uma delas é Mafalda. Vocês já viram essa personagem? Essa da imagem aí é Mafalda. Ela foi criada pelo cartomista argentino, quino, no ano de 1964. Na mesma década que foi criada a turma da Mônica, né? E a turma do Pererê. Nessa tirinha, a garota, ela tem aproximadamente seis anos. Imagina aí, uma criança de seis anos de idade, mas ela tem um pensamento reflectivo, ela começa a questionar a realidade mundial, e ela sempre traz um ponto de vista humanista diante de algumas situações. Aqui a gente tem um pedacinho aí da história em quadrinhos. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Olha só. É uma criança de seis anos com pensamentos muito ligados à reflexão, né? Outra história em quadrinhos notável é Calvin and Rubens, intitulada Calvin Haroldo no Brasil. Criada em 1975 pelo americano Bill Watson, e as tirinhas foram exibidas em jornais até 1995. Nessa história, vai falar sobre um garoto que vive as maiores aventuras de amizade com o tigre, que é o tigre Haroldo, e que, na realidade, não passa de um bicho de pelúcia. E aqui a gente tem um trechinho da história em quadrinhos do garoto Calvin e Haroldo, certo? Eu não acredito em como minha vida é tediosa, esse lugar é tão chato. Nada nunca muda por aqui, nada nunca acontece. Parece como uma caguinha, tá? E todo mundo, menos eu, tivesse uma vida excitante. Na verdade, eu adoraria menos excitação na minha vida. Por quê? Você está se divertindo quando estou por perto? Hein? Está? E aí a gente tem um pedaço aí da história, um trechinho aí da história em quadrinhos de Calvin e Haroldo. Então, são várias as histórias em quadrinhos que hoje a gente tem no Brasil, como a gente viu de Ziraldo, a gente viu de Maurício Souza, de Souza, que é a turma da Mônica, que é uma das histórias de quadrinhos em quadrinhos mais famosos aí do Brasil. mas nós temos várias outras também. Nós vimos também sobre a Mafalda, né? É importante a gente lembrar que a linguagem que é utilizada na história em quadrinhos é uma linguagem mais simples, é uma linguagem extrovertida, né? E que serve até mesmo para incentivar as pessoas a lerem. Então, se vocês têm dificuldade aí para ler, quem não tem tanta, vamos dizer assim, apreciação pela leitura e gostaria de se tornar um leitor, um bom leitor, vocês podem estar optando aí pelas histórias em quadrinhos, né? Além de elas serem histórias curtas, elas são histórias divertidas, utilizam muito a imagem, você consegue entrar naquele espaço ali através da sua imaginação enquanto você está lendo essa história, certo? Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue o seu percurso pedagógico, realize essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, certo? Se vocês sentirem qualquer tipo de dificuldade, vocês podem estar assistindo essa aula novamente. Ela está disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, na nossa playlist do quarto ano, ano 2021. Não somente essa aula, mas também todas as outras aulas, caso vocês tenham perdido aí alguma aula, vocês podem estar assistindo também, certo? Ou mesmo que vocês já tenham assistido, mas querem assistir novamente porque ficaram algumas dúvidas ali. Mas, se mesmo assim, assistir novamente, não consiga aí tirar a sua dúvida em relação a alguma questão da sua atividade, vocês podem estar fazendo essas observações no seu caderno ou até mesmo na própria atividade ali, para quando vocês estiverem no momento presencial, vocês tirarem essas dúvidas com o seu professor, com a sua professora, certo? Então, pegue o seu percurso pedagógico, realize a atividade com muito cuidado, com muito capricho, elas deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Esse primeiro momento, nós falamos aí sobre as histórias em quadrinhos, nós conhecemos um pouquinho da história, da história, das histórias em quadrinhos, né? A gente viu, falou por alto ali sobre alguns elementos que estão presentes na história em quadrinhos, porém, no nosso segundo momento, a gente vai reforçar um pouquinho mais sobre isso aí, nós vamos falar sobre esses elementos e como vocês podem construir aí uma história em quadrinhos. Então, não perca o nosso segundo momento. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijo no coração de cada um de vocês e eu encontro vocês lá, tá bem? Tchau, tchau!